Eu quero te falar uma coisa que, se eu não falar logo, eu vou ficar maluco. Caio, então, por favor, fala de uma vez. Você tá me deixando... Você tá me deixando angustiada. Quem vai ficar maluca sou eu, se você não me perdoar. Marina, na verdade, eu não tenho o que te perdoar. Eu teria que te pedir desculpa por uma coisa muito grave que eu fiz no passado. Só que eu não sei se eu mereço ser desculpada. Coisa muito grave? O que é, Caio? Pessoal, a gente vai passar por cima de tudo isso. Me conta o que pode ser pior do que eu ter te entregado pra polícia. É pior. É pior a polícia, não é nada. Pode ter certeza. Cara, pelo amor de Deus. Você tá me assustando. Que absurdo é esse? Me conta. Me conta que eu vou entender. Eu matei a sua avó, Marina. Você é o que, Caio? Como é que você pode ter matado a minha avó se ela... Calma aí, calma aí. Eu não matei a sua avó. Não é assim, eu não peguei um travesseiro. E não é nada disso, Marina. Eu não tô entendendo. É o seguinte. Antes da sua avó ter aquele piripaque lá que ela parou de falar e tudo, ela botou na cabeça dela que o melhor pra você era ficar com o Luciano. Eu sei. Eu sei. Ela deixou uma mensagem gravada dizendo isso. Pois é, ela falou isso na minha cara também. E eu fiquei maluco, porque eu tava cego por causa da sua grana. E eu fiquei maluco, eu falei muito na cara dela. Eu falei muito. E não é força de impressão, eu falei mesmo. Tá bom, Caio. E o que essa discussão tem a ver com a morte da minha avó? Marina, olha pra mim. Eu me arrependo. Caio. De tudo que eu fiz. Caio, responde a minha pergunta. Tem tudo a ver, Marina. Foi por causa dessa discussão que a sua avó passou mal. E aí ela teve o piripaque e depois não se recuperou. Não acredito. Não acredito. Domingas, Domingas. Não vai dar. A Normandinha é uma pessoa muito legal. Ela não merece essa traição. Fernandinha, você não precisa falar mais nada, não, tá? Eu já entendi tudo muito bem. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada, Domingas. Eu quero te beijar. Eu quero te beijar. Só que a Normandinha é legal. Eu gosto dela. Fernandinha, não precisa falar mais nada, tá bom? Eu gosto dela, mas eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu sei que você não me ama. Eu sei que você não me ama, sabe? Mas agora eu vou ter que terminar com a Normandinha. Eu vou ter que terminar, porque agora você sabe que eu te amo. Sabe? Eu vou ter que terminar com ela. O que eu faço? Fernandinha, pera. Calma, tá? Eu... Eu te amo, sim. Eu te amo muito. Mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Amo? Amo. Amo. Domingas, hoje... Hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu juro. É o dia mais... É. Mais feliz e o mais tenso também, né? Tenso? Ah, não, Fernandinho. Por que tenso, Fernandinho? Ué, porque agora eu vou ter que contar pra Normandinha, né? Eu vou ter que terminar com ela. Só que eu não faço ideia de como. Ai, eu não sei o que eu posso fazer pra que meu filho não cometa a maior burrada da vida dele. Será que realmente você tem que fazer alguma coisa? Olha, eu não sei se você é esse tipo de mãe moderninha, mas eu não posso aceitar uma Nora que tenha praticamente a minha vida, né? Não tenho nada de moderninha, mas realmente pensamos bem diferente, viu? Mas se você não quer ouvir, tudo bem. Respeito. Boa sorte. Kátia. Kátia. É Kátia, né? Sim. Desculpa. Eu não queria ser grosseira. Eu acho que eu fui, não é? Ah, imagina. Já deu pra ver que você tá bem aflita. Tô. Tô aflita e tô bem sozinha. Se você puder conversar um pouco comigo, eu acho que você poderia me ajudar bastante. Mariana, eu sei que é difícil pra você escutar isso, mas eu precisava falar a verdade. Eu não tava me aguentando de culpa. Eu é que não tô me aguentando de ódio. Ódio de você, Kai. Como é que... Como é que você teve coragem? Como é que você teve coragem de ficar comigo depois disso? Marina, é verdade. Eu não mereço você. Eu nunca te... Não merece. Você não merece, não. Porque até se você fosse um incendiado, eu ia conseguir te perdoar. Mas é muito pior que isso, Kai. Você é um monstro. Você é um monstro. Sim, Marina. Se eu pudesse voltar no tempo... Se eu pudesse voltar no tempo, Kai, Eu nunca teria desistido do Luciano pra ficar com você. Nunca. Esse foi o pior erro da minha vida. Show dele. Amém. Amém.